A iniciativa faz parte do planejamento da Defesa Civil de combater a estiagem no Piauí através do carro-pipa ao transporte e a distribuição de água para os municípios A gerente de prevenção e mitigação do órgão explica sobre o edital Podem-se credenciar pessoas físicas e jurídicas aptas a prestar o serviço Nossos técnicos já estão em campo, eles foram divididos para quatro municípios polo Esse edital é para fazer o credenciamento dos carros-pipa para poder fornecer água potável para a população do semiárido Possivelmente para 86 municípios do estado do Piauí que estão sendo assolados pelo período de estiagem por essa seca severa que está já acontecendo no nosso estado É muito importante esse credenciamento porque a gente já está formando um banco de dados com esses nomes, com esses pipeiros para que quando houver a necessidade que a gente já entende que vai haver por conta desse período do El Nino a gente tem um período mais severo esse ano a gente já vai ter esse banco de dados e a partir desse banco de dados a gente vai fazer a contratação desses carros-pipa para que a população não fique sem água potável A Defesa Civil do Estado também tem atuado em parceria com outros órgãos O objetivo é trabalhar um plano de ação para conter as situações mais críticas Nós estamos desenvolvendo um plano estadual de combate a incêndios e queimadas Junto a esse plano tem vários planos de ações, tem várias estratégias como carro-pipa mas também ações formativas, educacionais para que a população saiba lidar com essas situações de riscos e desastres que são acometidas nesse período de estiagem como focos de incêndio, queimadas, o melhor uso da água Essa parceria é muito importante A gente entende que um órgão sozinho não consegue ter tanta visibilidade no município Então essas parcerias fortalecem as ações e que elas consigam chegar de uma forma mais incisiva e mais assertiva para a população piauiense Obrigado! Obrigado!